A primeira vez que eu estive aqui Era apenas um preguês Em busca de prazer Me sentia tão sozinho Prequisando de carinho Quando conheci você Seu rosto de criança Seu corpo de mulher Tua voz doce, miga Empreteçou meu coração E pediu seu abraço No calor da sua boca Fiquei louco de paixão E pediu seu abraço No calor da sua boca Fiquei louco de paixão Eu quero que você Laga isso tudo E vem ficar comigo Serei seu namorado Serei o seu esposo Amante e amigo Eu quero que você Amar você Eu acho que é destino Colocar em você O que sempre me faltou Não importa o passado Deixar tudo de lado Em nome do amor Não importa o passado Deixar tudo de lado Em nome do amor Eu quero que você Eu quero que você Laga isso tudo Laga isso tudo E vem ficar comigo Serei seu namorado Serei seu namorado Serei seu esposo Amante e amigo Eu sei que você tem medo Que pode não dar certo Que vai me arrepender Não pense nada disso Não pense nada disso Porque a vida inteira Eu vou amar você Eu acho que é destino Colocar em você O que sempre me faltou Não importa o passado Não importa o passado Deixar tudo de lado Em nome do amor Não importa o passado Deixar tudo de lado Em nome do amor Eu quero que você Laga isso tudo E vem ficar comigo Serei seu namorado Serei o seu esposo Amante e amigo Eu quero que você Laga isso tudo E vem ficar comigo Serei seu namorado Serei o seu esposo Amante e amigo Eu quero que você Laga isso tudo E vem ficar comigo Serei seu namorado Serei o seu esposo Amante e amigo Eu quero que você Laga isso tudo E vem ficar comigo E vem ficar comigo Serei seu namorado Serei o seu esposo Amante e amigo Amante e amigo Você Você, me deixou empeitiçado, eu estou apaixonado, nem saber o que fazer. Nosso amor é proibido, para mim um perigo, muito mais é pra você. Eu sei, que vão saber depois, o que será de nós dois, quando alguém desconfiar. Não tem mais jeito, eu estou mesmo apaixonado por você, eu não posso lhe perder, porque sei que vou penar. Meu coração está louco, muito louco de amor, eu não estou brincando, pois estou mesmo lhe amando, não sei como começou. Meu coração está louco, muito louco de amor, eu não estou brincando, estou mesmo lhe amando, não sei como começou. Meu coração está louco, muito louco de amor, eu não estou brincando, estou mesmo lhe amando. Meu coração está louco, muito louco de amor, eu não estou brincando, estou mesmo lhe amando, não sei como começou. Meu coração está louco, muito louco, muito louco, muito louco. Meu coração está louco, muito louco, muito louco... Eu não condeno a ninguém por ter ciúme Tem ciúme com o tete de porque sabe amar Eu também tenho meu time, não permito Que por desfeito vem alguém me censurar Tito o triúme da mulher que me pertence Cinco, três, quatro, todo de toda hora Quando ela chora me deixa contrariado Muito irritado e enciumado O meu desejo é viver juntinho a ela Eu não permito que eu tome ali pra ela Quando ela bota o seu lindo rosto na janela Sinto ciúme, brigo com ela Eu não condeno a ninguém por ter ciúme Não tem ciúme com certeza porque sabe amar Eu também tenho meu time, não permito Que por desfeito vem alguém me censurar Sinto ciúme da mulher que me pertence Sigo três, quatro, todo de toda hora Quando ela chora me deixa contrariado Muito irritado e enciumado O meu desejo é viver juntinho a ela Eu não permito que eu tomei pra ela Quando ela bota o seu lindo rosto na janela Sinto ciúme, brigo com ela 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 E começa a dizer Que alguém que estou mandando agora É mais uma pra me poder sofrer Cartomante Eu já não posso acreditar mais no amor Até hoje só fui enganado O meu coração é um sofredor Eu estou apaixonado, cartomante E dessa vez é pra valer É que tem um feitito Ela tem que me querer Eu estou apaixonado, cartomante E dessa vez é pra valer É que tem um feitito Ela tem que me querer Cartomante Me diga com toda sinceridade Se ela me ama de verdade Só me me diga Se ela não me quer Sendo assim Vou procurar um jeito Pra enfeitiçar O coração dessa mulher Sendo assim Vou procurar um jeito Pra enfeitiçar O coração dessa mulher Eu estou apaixonado, cartomante E dessa vez é pra valer É que tem um feitito Ela tem que me querer Eu estou apaixonado, cartomante E dessa vez é pra valer É que tem um feitito Ela tem que me querer Eu estou apaixonado, cartomante Eu estou apaixonado, cartomante E dessa vez é pra valer Me dá o teu carinho, o teu amor O que você quiser, pode me pedir que eu dou Me dá o teu carinho, o teu amor O que você quiser, pode me pedir que eu dou Te dou um carro do ano, pra você passear Uma cara bem bonita, onde você quiser morar Vai conhecer o mundo inteiro, de navio a avião Eu não ligo pra dinheiro, eu só quero é meu bem Conquistar seu coração Me dá o teu carinho, o teu amor O que você quiser, pode me pedir que eu dou Me dá o teu carinho, o teu amor O que você quiser, pode me pedir que eu dou Jóia de ouro brilhante Você pode escolher O paipina importada Manda buscar pra você Olha, eu faço qualquer coisa Pra chamar a tua atenção Eu não ligo pra dinheiro, eu só quero é meu bem Conquistar seu coração Me dá o teu carinho, o teu amor O que você quiser, pode me pedir que eu dou Me dá o teu carinho, o teu amor O que você quiser, pode me pedir que eu dou Jóia de ouro brilhante Você pode escolher O paipina importada Mandou buscar pra você Olha, eu faço qualquer coisa Pra chamar a tua atenção Eu não ligo pra dinheiro, eu só quero é meu bem Conquistar seu coração Me dá o teu carinho, o teu amor O que você quiser, pode me pedir que eu dou Me dá o teu carinho, o teu amor O que você quiser, pode me pedir que eu dou Me dá o teu carinho, o teu carinho, o teu amor O que você quiser, pode me pedir que eu dou O teu carinho, 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 o Tô, 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 tô de ouro em você, Karina, pra ganhar o seu amor. Eu fico olhando, quando você passa, coisinha linda e cheia de graça. Tenha-me beleza, pra dar e vender, deixa eu ser seu dono, Karina, eu quero amar você. Tô de ouro em você, Karina, tô, 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 tô de ouro em você, Karina, tô, 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 tô de ouro em você, Karina. Tô, 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 tô de ouro em você, Karina, pra ganhar o seu amor. Mulher maravilhosa, divina e sensual, como você, Karina, eu nunca vi igual. Tô de ouro em você, Karina, tô, 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 tô de ouro em você, Karina, pra ganhar o seu amor. Tô de ouro em você, Karina, tô, tô, tô de ouro em você, Karina, pra ganhar o seu amor. E aí E aí E aí E aí E aí A pariga é gente fina, a pariga é mulher. A pariga é gente fina, faz da vida o que ela quer. A pariga é gente fina, eu lhe pedo por favor, não maltrate a rapariga, porque ela tem o seu valor. A pariga é gente fina, a pariga é gente fina, eu lhe pedo por favor. E aí E aí E aí E aí E tudo pode acontecer, meu amigo, o malzado é rapariga, é um ser humano, é um filho de Deus. A pariga é gente fina, 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 faz da vida o que ela quer. A pariga é gente fina, a pariga é gente fina, a pariga é gente fina, eu lhe pedo por favor, não maltrate a rapariga. A pariga é gente fina, a pariga é gente fina, a pariga é gente fina, escuta o que eu vou lhe dizer, você tem uma família, e tudo pode acontecer. A pariga é gente fina, a pariga é gente fina, escuta o que eu vou lhe dizer, você tem uma família, e tudo pode acontecer. A pariga é gente fina, a pariga é gente fina, escuta o que eu vou lhe dizer, você tem uma família, e tudo pode acontecer. A pariga é gente fina, escuta o que eu vou lhe dizer, você tem uma família, e tudo pode acontecer. Tudo assim, vou acabar ficando louco, pois tudo que ganha é pouco, não dá pra você gastar. Sendo assim, eu não consigo fazer nada, é difícil a caminhada, você só pensa em luchar. Sendo assim, qualquer dia eu vou embora, tem que muito você chorar, se algum dia eu lhe deixar. Sendo assim, vou procurar esquecer, sei que também vou tofrer, mas vale a pena tentar. Sendo assim, vou acabar ficando louco, pois tudo que ganha é pouco, não dá pra você gastar. Sendo assim, qualquer dia eu vou embora, tem que muito você chorar. Se algum dia eu lhe deixar, se algum dia eu lhe deixar. Sendo assim, vou procurar esquecer, sei que também vou sofrer. Não é vale a pena tentar. Meus, por um serpiro que caminho sem destino, até parece processão de peregrino. Meu Deus, esqueceram seus mandamentos. Buscando força pra poder sobreviver. Deus, o homem grande que tem tudo em suas mãos. Meu Deus, esqueceram seus mandamentos. Meu Deus, esqueceram seus mandamentos. Todo respeito Eu lhe peço, meu Deus, que dê um jeito Mas no seu piro, Jesus Cristo vem de novo G2 Quando vier, o Senhor vem prevenido Por do Tio, pois tudo vem correr perigo Pois eles podem até declarar em guerra G2 Trago o exército de Deus junto contigo Pra trocar o nosso povo tanto frio Com a hipocrisia que existe nessa terra Jesus, quando vier, o Senhor vem prevenido Por do Tio, pois tudo vem correr perigo Pois eles podem até declarar em guerra Jesus, trago o exército de Deus junto contigo Pra trocar o nosso povo tão sofrido Qua em poucos dias que diz nessa terra Música 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 Pergunta a quem quiser Como eu vivo chorando Música E sempre lamentando Música A saudade está me matando Música 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 Eu te juro por Deus nunca mais, eu brigarei contigo. Todo amor que eu lhe dei, você nem ligou, todo bem que eu lhe fiz, você esqueceu. Você não vai ter alguém melhor do que eu, mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Eu não quero lembrar que você existe, quando penso em você até pico triste. Você um dia eu amei, eu não sei porquê, agora tenho um amor melhor que você. Você não soube querer o quanto eu lhe quis, ainda assim você só me fez em vez. Um grande amor não soube compreender, porém meu bem resolvi deixar de sofrer. Já não quero lembrar o quanto eu te amei, pois assim eu me lembro do que passei. Você não vai ter alguém melhor do que eu, mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Você não soube querer o quanto eu lhe quis, ainda assim você só me fez em vez. Um grande amor não soube compreender, porém meu bem resolvi deixar de sofrer. Já não quero lembrar o quanto eu lhe quis, ainda assim você só me lembro do que passei. Você não vai ter alguém melhor do que eu, mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Lá tem muitas coisas que chamam a atenção, tem a preparação. Mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Não tô primeiro a compor uma canção. Conheci Pereira Gumbi, Tatarugao e Amapá, Conheci Cacicoré, Calcio Henrique e Lourenço é bom lugar. Lá tem muitas corrotelas, que chamam a atenção. Tem a prebó, tem a veneza, tem também o fugitivo e o famoso casual. Os ambientes são bons, os ambientes são bons, Se você quer uma turma, vamos lá no Cebuá, falando da condição. Olha, eu sou garimpeiro, trabalhando lá no Baixão, Sei que não tô primeiro, não tô primeiro a compor uma canção. Muitos ambientes são bons, muitos ambientes são bons, Sei que não tô primeiro, não tô primeiro a compor uma canção. Fim da pedra, tem também o teto primeiro a compor uma canção. Fim da pedra, tem também o teto melhor. Nem comentes são bons, muitos ambientes são bons, Têm também não tô primeiro a amizadeira, Tem também que pode levar um pouco mais simples de água e de água e de água e de água, Você quer uma coisa melhor, mas pode levar um pouco mais, Têm também que oitinho com uma canção. Têm também que todos os ambientes são bons, Têm também para as pessoas. A noite minha companheira Era o meu abrigo Perdido meus pensamentos Eu olhava o mar A brisa que se misturava Com o meu choro doído Trazendo sempre a esperança Que você voltar Palavras que você me disse Ficaram maritadas Mas juras que você me fez Eu não posso esquecer Jamais pensei que o nosso gado Foi de uma cilada A gente era tão feliz Mas não pensava em nada Agora estou a esperar Que você venha me buscar O meu coração já não bate De tanta saudade Nosso amor foi tão bonito Por que não recomeçar A vida já não tem valor Se você não voltar Palavras que você me disse Ficaram marcadas Mas juras que você me fez Eu não posso esquecer Jamais pensei que o nosso gado Foi de uma cilada A gente era tão feliz Mas não pensava em nada Agora estou a esperar Que você venha me buscar O meu coração já não bate De tanta saudade O nosso amor foi tão bonito Por que não recomeçar A vida já não tem valor Se você não voltar A vida já não tem valor Se você não voltar A vida já não tem valor E você não voltar A vida já não tem valor 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti